Cenas como essas fazem parte da rotina dos moradores do bairro Capuava, em Goiânia. As batidas aqui envolvem carros e motos. Gerson mora há quase 10 anos, próximo ao cruzamento da Rua da Independência, com a Avenida Fernão Dias Jaime, e já perdeu a conta de quantos acidentes as câmeras da casa dele já registraram no local. Tem vezes que no mês tem até três acidentes, Lóris. Segunda-feira mesmo teve um acidente aqui gravíssimo, que o rapaz passou por cima do carro e deve ter caído uns 8 metros, não, mais ou menos uns 10 metros, que ele passou por cima do carro. Foi um milagre dele não ter acontecido uma coisa mais grave. Lúcia, além de presenciar, vem sofrendo com os prejuízos causados pelas batidas. O muro da casa dela já foi derrubado pelo menos quatro vezes por veículos desgovernados. Toda vez que eles vêm, eles batem aqui. Já bateu até aqui, ó, no meu muro. Arrancou até os relógios aqui. Veio até aqui, ó. Até neste lugar aqui, ó. Veio. Porque aqui, ó, o sinal. Pra cá foi reformado todinho o muro já. Quatro vezes. A última agora foi aqui, ó. É muito difícil pra gente, sabe? Do lado de dentro, a gente não pode nem ficar dentro do quintal. Porque os carros vêm e batem, arrisca pegar a nós. Cadeirante, o marido da Lúcia nem fica na porta da casa por medo das batidas. O casal mora quase em frente ao cruzamento há mais de 20 anos. E já se cansou de acordar à noite com o barulho dos acidentes. O último, o terceiro mesmo, o quarto. O terceiro que bateu no meu muro foi à noite. E aí, adormindo, ela leva um susto. Nossa, ela levanta tudo tremendo, né? Assustado demais. Meu marido passou mal um dia, a pressão subiu. O corpo de bombeiro teve que olhar ele aqui. Esse poste da rede elétrica foi quebrado no último acidente. As fotos mostram o carro logo após a batida no poste e a moto caída na pista. O acidente entre o carro e a moto foi registrado pela câmera de segurança em frente. Veja que o carro vem pela Rua da Independência. O motociclista, em alta velocidade, não parou no sinal e bateu no carro. Veja que a moto caiu na rua, enquanto que o motociclista foi jogado sobre o carro e caiu na calçada. Com o impacto, o capacete dele saiu da cabeça e desceu pela calçada. A mulher que dirigia o carro perdeu o controle da direção e bateu no poste. A câmera registrou também a chegada dos socorristas do corpo de bombeiros. Jerson afirma que os carros e motos que vêm da direção do shopping center descem em alta velocidade e não param no cruzamento. O pessoal vem do shopping e descendo a avenida descida, né? E ele não para, eles não param no pare. Tem até um pare aqui, só que não para. E a pessoa que tem preferência também não para, aí acontece um acidente grave. Esse outro vídeo mostra quando o carro escuro, que sobe a Fernão Dias Jaime, para no cruzamento. Dois carros passam pela rua da Independência. Quando o motorista do carro escuro decide cruzar a rua, o motociclista tenta desviar, mas cai na pista. Esse carro também bateu numa moto. Veja que o carro segue pela rua da Independência. O motociclista não parou no sinal de pare e bateu no carro. A mulher que dirigia o carro desceu correndo para prestar socorro ao motociclista, que ficou caído na pista. Logo, uma equipe dos bombeiros chegou ao local para socorrer o motociclista. O cruzamento, que se transformou em palco de constantes acidentes, até que é bem sinalizado. Tem a pintura no asfalto e até placas orientando os motoristas. O problema é que quem passa por aqui nem sempre respeita a sinalização. Principalmente os motociclistas que trafegam pela avenida Fernão Dias Jaime, que começa nos fundos de um shopping center que fica na avenida Anhanguera e vai até a reserva ecológica do bairro Capuava. Quando os veículos estão descendo a Fernão Dias, acabam batendo nos carros que estão passando aqui pela rua da Independência. Os moradores da região cobram mudanças na sinalização. Com a implantação de fotossensores ou até mesmo quebramolas, para evitar flagrantes como esse aqui. Que o carro está vindo e o motociclista descendo. O motociclista bateu de cheio e a motorista desse carro acabou batendo no poste de eletricidade. Nós precisamos muito de um sinaleiro aqui, porque aqui é muito perigoso. Agora eu penso assim, nós não podemos pôr nada aqui para poder secar as batidas aqui. Se uma pessoa morrer aqui vai complicar nós, mas nós podemos morrer lá de dentro, Lóris? Então o que vocês querem é uma forma de reduzir a velocidade, né? Isso, uma forma para reduzir a velocidade, para a pessoa parar direitinho e ver os acidentes, para não acontecer mais. Música 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 Música